e dela Oi eu tava pegando o WhatsApp dela então beleza vou tá pedindo só passei para perguntar a hora só é mesmo aqui ó da de bermuda aqui passou aqui de carro em cima da calçada e ameaçou o Mike ela tá de prova que ela tá de prova e esse batista Mike então beleza batista Mike vou tá revistando aqui beleza tranquila tranquilo beleza tá tranquilo pode liberar pode liberar fala com ele a senhorita aqui e pode pode afastar ela é mulher e a menina cadê a policial feminina eu tô na lei muito respeito muito respeito aqui não pode ser um respeito com respeito pode parar de mirar o favor para admirar tá gemado que não dá pra mirar não 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 eu acho que eu não acho que eu ouvi ele falar não 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 acho que eu ouvi esse direito de bermuda então vocês vão fazer o seguinte vocês dois vão para a praça lá para o meio da praça não é para ficar na esquina não beleza que quem fica na esquina nem vou falar o que que é beleza um lá não é porque é porque eu tava pedindo o número dela e não tinha muito conversão liberado agora eu deixou o patamar do carro que nem abordou ele ainda você de novo né eu já vou eu nem vou pedir isso aí já vou direto te revistar aqui beleza tá demais beleza vem cá vem no carro aqui eu vou aprender se tiver merda se tiver merda e ele andou no meio da calçada ele andou no meio da calçada não dá nada dizer só multa multa perigosa beleza e que que esse cara aí tava falando aí que você tava ameaçando ele foi lá na um processamento lá do então pois é então toma toma cuidado de mim vou só checar só cnh aqui dá multa por direção perigosa é tudo certo aí é o remo de prédio então tá tranquilo então pode ele tem se eu nem tava gemado em que que passa em beleza pode pode ir embora então vamos em cima da calçada você pode na calçada